Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta terça-feira, hoje é 25 de abril, falo com todo o Brasil via satélite, canal digital aberto também, estamos pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, são mais de 2.170 cidades conectadas com a gente neste momento, num dia muito especial, viu? Hoje você vai ficar comigo até o final, porque a gente vai ter uma homenagem a alguém que é especialíssimo para nós aqui na Obra Evangelizar, porque é aniversário dele, Padre Reginaldo Manzotti. Mas a gente começa o nosso programa falando sobre a importância da vacinação para toda a nossa saúde, por isso já vou receber aqui a Kátia Oliveira, que é enfermeira especialista nesta área de vacinação e vai poder nos ajudar a tomar mais consciência para fazer a manutenção das vacinas. Vamos falar também sobre esse tema de estímulo à leitura, principalmente na fase da infância e que vai criar um hábito extremamente útil na nossa vida adulta. E claro, a nossa homenagem que você vai acompanhar aqui comigo, pelo esse dia, esse dia que é o aniversário vitalício do Padre Reginaldo Manzotti. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Nós começamos então falando sobre a importância da vacinação em todos os aspectos. É uma forma muito efetiva da gente poder evitar várias doenças, né? Então vamos entender quais que são as principais vacinas, de que forma que a gente faz essa manutenção, como que a gente entende o que é que a gente precisa tomar em várias etapas da nossa vida. Vou receber aqui a Kátia Oliveira, que é enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacine. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem. Kátia, diga uma coisa para mim. Eu acho que aqui, quando a gente tem o calendário de vacinação das crianças, fica um pouco mais fácil, né? Parece que tem um controle. Agora, quando a gente está mais na fase adolescência, adultos, parece que falta um pouco dessa clareza. O que a gente tem que olhar nessa questão de vacinação? O que são pontos importantes a gente a considerar? Eu acho que dá para a gente começar pelo calendário de criança. E é sempre importante entender que, a partir do momento que a criança nasce, até pelo menos um ano de idade, a criança tem vacina fixa. Até os seis meses, ela tem vacina todo mês. A partir disso, o calendário de vacinação infantil é considerado completo com quatro anos de idade. Depois disso, vem os reforços, que aí eles variam de acordo com a vacina. Tem algumas vacinas que são uma dose única, mas na fase adulta tem vacinas que precisam de reforço. Basicamente, a cada dez anos tem reforço de vacina. A cada dez anos que tem um reforço. Então, é importante entender que, quando o adulto tem essa preocupação em manter também o calendário dele em dia, ele está protegendo as crianças não imunizadas. Então, a gente precisa considerar isso. Que não para só na fase infantil ou da adolescência. Tem o calendário também específico para o adolescente, que pode ser considerado já reforço da infância. Então, a gente pode dar como exemplo aqui uma vacina a HPV. Ah, eu ia te perguntar dessa, que ela é importante, né? Na rede pública, essa vacina é disponibilizada para crianças a partir de nove aos quinze anos. Na rede privada, ela é disponibilizada dos nove até quarenta e cinco anos de idade. Até a fase adulta. E é importante para o adulto também? É uma das vacinas de extrema importância para o adulto, não só para as mulheres, como para os homens também. Porque ela é uma vacina que previne contra o HPV. O HPV é responsável por câncer do colo do útero, câncer de pênis, de reto, garganta. Então, é de extrema importância que os adultos também estejam atentos e preocupados em manter a sua vacinação em dia. E é interessante, você mencionou essa do HPV, que eu sei da efetividade dessa vacina, né? Ela previne muito, né? É muito alta a prevenção do câncer de colo. E tem muitos médicos que recomendam tomar essa vacina. Quem não teve o contato, quem não teve a vacina na infância e na adolescência, que adultos somem. E esses dias eu estava conversando até com o meu marido, ele disse que para tomar uma vacina contra herpes, né? Para quem tem histórico de herpes zóster na família, essas coisas, antes tem que tomar a da HPV. Qual que é a relação com essas duas? Tem uma complementa a outra? É porque utiliza, de repente, um vetor semelhante? Na verdade, a vacina do herpes zóster, ela está indicada para adultos acima de 50 anos que tiveram a varicela na infância. Tá. Por quê? A partir do momento que a gente vai envelhecendo, nosso sistema imunológico vai diminuindo, né? E enfraquecendo, vamos chamar assim. Por essa questão, os idosos, eles estão mais expostos a desenvolver o herpes zóster, né? Que é o vírus da varicela que fica no organismo, né? Ele fica ali guardadinho e à medida que esse sistema imunológico, ele cai, a doença, ela aparece como herpes zóster. Tá. Não mais como varicela. Tá. Essa relação direta é com as pessoas imunossuprimidas, né? Que são pessoas que vivem, por exemplo, com HIV, pessoas que fizeram algum transplante já. Então, tem essa relação direta. Inclusive, essa vacina herpes zóster, a nova que chegou no Brasil em junho do ano passado, ela é indicada para adultos a partir de 18 anos. Ah, então pode ser antes. Isso, que vivem com algum tipo de... que é imunossuprimido. Tá, entendi. Então, a relação é nesse sentido. Tá, entendi. Até porque a vacina do HPV, ela só é indicada até 45 anos. Tá? Então, no mercado hoje existem duas, que é a HPV quadrivalente, que previne contra quatro sorotipos, e agora chegou a nonovalente, que ela se mostrou mais eficaz, principalmente contra o câncer do colo do útero. Interessante. E quantas doses são dessa HPV? Para adultos acima... para crianças de 9 a 15 anos são duas doses. Tá. E para adultos são três doses. Tá? Então, acima de 15 anos são três doses. O recomendado para considerar a imunização completa. E existe um período entre uma dose e outra que é recomendado? Sim. É recomendado que para duas doses seja o intervalo de seis meses, né? Quando a gente fala de crianças de 9 a 15 anos. Tá. E acima dessa idade, três doses é feito ao zero, dois e seis meses depois. Então, aí o esquema fica completo. Entendi. Tem alguma outra vacina que não necessariamente esteja na rede pública, mas que você fala assim, esse aqui é o tipo de vacina que vale a pena a pessoa investir? Sim. Essas duas que a gente mencionou até agora, a HPV e a vacina contra a herpes zóster, que no momento é a Shingrix. E a vacina meningocócica, né? Tá. A meningocócica, a CWY, é uma vacina que... CWY é o nome. A CWY, ela define contra esses quatro sorotipos. E na rede pública, ela só é disponibilizada para um grupo específico, de 11 a 13 anos. Tá. Para trabalhadores da saúde também ela é disponibilizada. Mas na rede privada, ela é disponibilizada a partir de três meses de idade, a criança, né? O adolescente ou o adulto que nunca tomou essa vacina pode estar tomando. Interessante. Quando a gente também fala de uma região mais fria, né? Então, também é importante pensar em quais vacinas é importante ter no calendário de vacinação. Ah, interessante. Então, seria o caso de Curitiba? Toda a região sul, né? Sim, a região sul, né? É de extrema importância. As vacinas que previnem contra os meningococos, vamos chamar assim, né? Então, a vacina pneumocócica, né? Contra meningite. E são vacinas que são bem importantes tomar, né? Para quem vive nas regiões mais frias do Brasil. Interessante. Muito bom. Cátia, agradeço a tua presença, viu? Muito obrigada. Vou deixar teu Instagram aparecendo ali para o pessoal. Eu que agradeço o convite. Obrigada. A gente vai para um intervalo e na volta falamos sobre o hábito de leitura para as crianças. Já eu volto. A gente vai para um intervalo e na volta falamos sobre o país. E nós já estamos de volta com o programa Vida em Foco, desta terça-feira, 25 de abril, para falar sobre um tema que é muito importante para as crianças, mas também para os adultos. O hábito de leitura. Claro, se a gente consegue estimular na infância, isso vai acabar contribuindo até com as estatísticas que nós temos hoje, que não são das melhores, viu? Alguns brasileiros se consideram leitores. Cerca de 52%. Eu acho baixo, sabia? Eu acho baixo. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Muito obrigada. Carolina Pascoal está aqui com a gente. Ela é pedagoga, vai falar sobre esse tema que é importante, é base para tudo, né? Para tudo. Com certeza. E a gente tem um desafio aqui hoje, porque, bom, as crianças desta geração, você sabe muito bem, né? Como pedagoga, elas têm um hábito de vídeo, né? Do visual, de outros estímulos. E eu sinto que, por mais que haja um esforço de algumas, parece que, eu não sei se é uma limitação, não vou chamar de limitação, mas uma dificuldade com a leitura. Você vê isso ou não? Eu acredito que as crianças já nascem vendo os próprios pais o tempo todo no celular, enfim, ou grande parte deles. Claro que existem exceções, mas até esses dias a gente estava fazendo uma reflexão no meu trabalho, que quando a criança nasce, a primeira coisa que um pai ou uma mãe faz é... Tirar uma foto. Tirar uma foto, né? É verdade. Então, ele já mostra ali, né? O uso da tecnologia com minutos de vida da criança. E isso acontece, enfim, porque as pessoas trabalham, têm suas relações e, claro, que o celular acabou aproximando essas pessoas do virtual, da internet. E a criança, ela nasce com essa proximidade. Então, o que acontece? Se tornou um pouco mais fácil para os pais deixar as crianças em frente às telas, né? Para que pudessem fazer, enfim, as suas atividades. E a leitura, que antes era uma prioridade no sentido de, ah, vamos comprar um livro, vamos passar a noite ler esse livro, enfim, isso acabou sendo deixado de lado. E, claro, você acabou de dizer, reflete, né? Até nas proporções que estão tomando. O Brasil está perdendo os seus leitores, né? Sim. E as pesquisas também mostram que as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, na internet, quando estão de folga. Então, não utilizam mais o livro nos momentos em que estão, vamos dizer assim, tranquilas em casa, pegam o celular e vamos ir rodando. Sim, sim, eu imagino. Bom, mas a nossa proposta aqui hoje é entender um pouco desses benefícios da leitura, né? Mas eu quero pedir para a produção colocar ali um videozinho, você vai acompanhar comigo, de uma criança que está falando sobre esse hábito de leitura. Vamos lá. Oi, meu nome é Stephanie Burr, eu tenho 9 anos. Eu gosto de ler porque ensina a ter um vocabulário melhor e uma boa comunicação. E meus livros favoritos são A Volta no Mundo em 80 Dias e A Diária de Banana. Viu só? Ela fala até bonito, né? Está vendo só? Nossa, muito. Então, deixa eu pegar o gancho dessa menininha ali, que falou super bonito, ela falou, ah, me ajuda com o vocabulário. Isso é algo que a gente tira exclusivamente de leitura ou você acredita que nessa nova geração a gente já tenha ferramentas de, né, como os vídeos mesmo, esses tutoriais, eles são suficientes para isso ou não? Ou não substitui a leitura? De todo o meu coração, eu acho que a leitura sempre vai ser a maior incentivadora, vamos dizer assim, né, na formação de um ser humano. Seja ele pequeno ou se você adquire esse hábito mais tarde, né, já adulto, porque ela é um investimento para a vida, ela vai despertar a sua criatividade, vai desenvolver habilidades em você que você até mesmo desconhece muitas vezes, né? Então, além de terapêutica, a leitura vai emancipar, né, as pessoas e nos seus trabalhos, nas suas relações. Ela não é o único meio, mas ela é o principal. É o principal. Sim. Entendi. Isso não mudou com a tecnologia, né? Essa é a minha pergunta, porque às vezes a gente fica questionando. Ah, tá, já que não se tem tanto tempo, já que as crianças preferem os vídeos, né, e os pais também não têm tanto tempo, será que realmente a leitura é algo, eu acredito que passa um questionamento assim, sabe? Será que realmente ainda é, tem ainda o mesmo valor ou isso vai mudando com o tempo? A tua opinião é, não muda, isso permanece. Não, nada substitui uma boa leitura. Legal, que bom. Então, tem mais criança para falar com a gente sobre a leitura, vamos lá? Meu nome é Nathalie Rayane Horasco Vieira, eu tenho 10 anos e eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler aventura e romance. Eu acho muito importante a leitura, porque você aprende muitas palavras novas. Eu aprendi bastante. E também parece que você entra na história, você imagina, e você trabalha muito a sua criatividade. Legal, ela falou também das palavras, né, então já temos duas mocinhas falando de vocabulário, que é importante, e ela falou da criatividade. Aqui eu queria entender um pouco de você, né, eu também sou uma leitora, então eu vejo que quando você tem só a letra, né, eu acho que isso é uma grande vantagem, parece uma limitação, mas para mim é o grande cenário que se abre. Você vai imaginando toda a cena ali, não tem nenhuma influência externa, seja de um vídeo, né, você está com um vídeo ali, alguém te explicando algo, mas a pessoa está transmitindo uma linguagem que não está sendo comunicada, que é silenciosa. E tudo isso acaba influenciando a nossa forma de ver. Tem a ver com a criatividade? Sim, com certeza, né, quando você mergulha num livro, como ela acabou de dizer, você faz a sua própria história dentro, né, da sua cabeça, da sua imaginação, e isso é engraçado, porque às vezes uma pessoa lê a mesma coisa que a outra e tem interpretações completamente diferentes a respeito do que leu. Então, nesse sentido e também no sentido assim, a pessoa que lê, ela consegue expressar-se melhor diante de situações como, por exemplo, interpretações de texto, leituras também podem ajudar a pessoa, por exemplo, a escrever melhor, né, e isso é bem interessante, que quando a gente lê, 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 a nossa escrita fica mais fácil, né, nós acessamos, ah, essa palavra ou essa palavra, né, então isso é muito importante também, né, no processo de aprendizado na escola e na vida adulta também. O que algumas pessoas acabam dizendo pra mim, às vezes, ah, mas eu não gosto de ler. Eu começo a ler e eu me perco, eu me distraio. Eu poderia dizer que se isso acontece, existem tantos livros, né, que você adquira um que converse com a sua personalidade, com os seus interesses e com o seu ritmo, principalmente. Então, às vezes, ah, eu vejo ali na prateleira da livraria livros maravilhosos, magníficos, mas, nossa, eu nem me imagino lendo um livro de 500 páginas. Comece com um de 50, então. E daqui a pouco você vai estar lendo um de 500 sem perceber. Sim, não é pela página, né, mas tem muita psicologia por trás disso, né? Com certeza. Carolina, tem mais criança. Eu adoro criança falando sobre algo tão importante, né, produção? Vamos lá. Minha mãe me deu meu primeiro livro quando eu tinha dois anos, mas desde sempre ela sempre me influenciou a ler. Sei que é normal, todas as crianças sempre gostarem mais de jogar, mas que deveriam ter jogos que influenciam um pouco mais a literatura no dia a dia, como jogos literativos, para tentar fazer as crianças lerem mais. Sei que, às vezes, ler livros ou até mesmo a literatura pode ser uma coisa muito chata, mas se você achar certinho o livro e o gênero que você gosta de ler, você vai começar a se interessar muito com a literatura e com os seus livros. Tem livros que você pode pegar uma coleção inteira ou até mesmo um livro só e depois experimentar outro tipo de gênero. Então, eu digo para você, não desista de ler, porque vai te ajudar muito, muito mesmo. Acredita em mim. Viu? Você acabou, parece que ela leu o teu pensamento aqui, né? Pois é. Isso mesmo. E você falou da questão da dificuldade de leitura. Eu lembrei de uma amiga minha que ela falava assim, eu não consigo ler, não consigo ler, não consigo, não consigo. Tá bom, né? Paciência. E esses tempos ela veio falando para mim, eu acho que eu não tinha descoberto o meu estilo de leitura, porque agora eu não consigo. Eu antes ficava assistindo o filme, agora eu não consigo mais largar o livro. Então, tem tudo a ver com isso que você falou. Eu sou uma adepta, eu estou sempre lendo. E eu falo assim, eu leio três livros de uma vez. Por quê? Porque eu deixo um dentro do carro, eu deixo um no meu quarto e eu deixo um no meu escritório. Porque assim, como a minha vida é muito corrida e eu não quero ter desculpa para não ler, tipo, ah, estou lá esperando as crianças saírem da escola. Ah, o livro está ali. Eu estou lendo? Então, eu vou. Geralmente, eu tenho mais de um ao mesmo tempo só por causa disso. É uma dica para você também, né? Eu queria te perguntar o seguinte, você tem alguma dica para os pais que querem estimular esta leitura nas crianças? Sim, com certeza. Com certeza. Então, o que acontece às vezes? Os pais dizem, ah, mas eu não tenho tempo de ir na livraria o tempo todo ou ir a alguma biblioteca, enfim, fazer o empréstimo do livro. Existem outros recursos hoje que podem sim estimular a leitura sem que o pai precise se deslocar até, né, um lugar específico. Por exemplo, esses clubes que surgiram de assinatura de livros. Ah, eu sou assinante. Sim, eles vêm até você, né? Então, mensalmente, três ou quatro livros chegam na sua casa. Você só precisa lê-los, não é? Sim, sim. E também, algo bem interessante é o Kindle, né? Que é esse instrumento, né? Esse tablet, vamos dizer assim, não é bem um tablet, mas ele também é super acessível, né, eletrônico pra pessoas que, de repente, não aceitam o livro físico por uma questão ambiental. O Kindle tem pra isso, ele cabe em muitos livros nele, né? E você pode fazer essa leitura. O virtual, né? Exato. E com relação à rotina, ah, mas quando que eu vou ler com o meu filho? Eu acho que você acabou de dar a maior dica, deixar livros por aí, né? Por exemplo, na cabeceira da criança, quando vai colocar ela pra dormir, vamos ler duas páginas, daqui a pouco a criança que lê três, daqui a pouco ela que lê quatro, porque as crianças são curiosas, não é? Então, não, mas... São lendo interessante, né? Exato. Vamos deixar pra amanhã, vamos ver o que vai acontecer amanhã com esse personagem e a criança vai ficar, né, estimulada, enfim. Então, essas são algumas dicas. Muito bom, muito bom. Vamos colocar mais uma criança falando com a gente, daí a gente finaliza aqui nossa conversa. Pra mim, leitura é muito importante porque enriquece o seu vocabulário, você conhece minhas palavras que você não sabe o significado, isso contribui muito pra sua vida escolar, pra escrever redações, pra escrever textos, pra fazer interpretação de livros, resumos. É muito bom você ter esse costume de ler pra você mesmo, porque isso beneficia você mesma e toda a sua vida, né? Você leva isso pra sua vida. É, isso aí. Ela falou tudo, né? Isso aí, ela resumiu tudo. Ela falou tudo. E eu costumo falar pros meus filhos assim, né? Eu tenho que entrar no mundo deles, né? Filho, você quer... Se você quiser ser um youtuber, você vai ter que ler as regras do canal do YouTube, você vai ter que saber interpretar. Se alguém te der um contrato pra você assinar, você vai ter que entender o que você tá assinando. Com certeza. Ou seja, tanta coisa que a gente precisa. Vai fazer um problema de matemática, você tem que interpretar bem, senão você não adianta ser bom na conta e por aí vai, né? E aí a gente vai dando os exemplos. Sim, e até mesmo agora, né? O Enem vem pra mostrar isso pra gente, né? A importância da interpretação, como você disse. Então, a leitura está presente na nossa vida desde a hora que nós abrimos os olhos. Sim. Então, é importantíssimo, sim. Ler é essencial. Vamos... Eu sempre falo, né? Vamos digitar menos e folhear mais. Sim, muito bom, muito bom. Carolina, muito obrigada, viu, pela tua presença. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, viu? Obrigada. Obrigada a você. Vamos caminhar aqui comigo, porque eu quero receber ela, que vem sempre com coisas lindas aqui pra gente no programa A Vida em Foco. Ana, tudo bem com você? Ana, da Produtos que Evangelizam, por favor. Tudo bem e você, Carol? Graças a Deus. E você? Também. Então, tá bom. Trouxe algumas sugestões aqui, né? A Duda das Mães chegando, algumas sugestões de produtos que evangelizam, né? Tá. Pra presentear as mães que rezam tanto por nós, né? Pelos filhos, principalmente, né? Exatamente, né? Pela família inteira. Então, por que não presenteá-las com produtos de fé? Sim, com certeza. E são muitas opções, né, Ana? Bom, você trouxe Santa Chagas fortíssimo. Fortíssimo, né? Nossa, a principal devoção da Produtos que Evangelizam, a linha das blusas, que temos vários modelos aqui, né? Sim. Pra você escolher o seu tamanho, a cor de preferência da sua mãe. Sim. As imagens de Jesus da Santa Chagas. Tá, e esse aqui é especial. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Que tem, ó, tem alguma coisa diferente aqui, gente, ó. É, um terço de relicário este. Ah, ele tem um relicário junto. Gente, isso aqui, mãe, gosta, hein? Adora, né? Olha que bonito. Terço muito delicado com relicário. E tem ali, ó, tem Jesus da Santa Chagas. Muito bonito. E esse aqui? Esse também? Um terço de cristal, um terço bem feminino também. Gente, esse aqui é maravilhoso. Olha esse aqui. Esse aqui eu vi que tem o vermelho e o azul, né? Isso mesmo. Porque tá lá no catálogo. Depois você vai lá ver quem tá lá no catálogo novo, tá? Depois você me fala. Olha que bonito, gente. Maravilhoso. Coleção de pulseiras, né? Os acessórios também, as capelas. Até o e-sharp que eu tô usando aqui. As mães gostam também. Bonito. Bonito, muito bom. Então são vários produtos aí pra as pessoas aproveitarem essa data, né? Sim. Quem quiser dar uma conferida, produtosquevangelizam.com.br. Através das revendedoras do Brasil inteiro, porta a porta do Brasil. E as lojas físicas de Curitiba e Fortaleza também. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Carol. Produtosquevangelizam.com.br. Vamos pro nosso intervalo. Na volta tem homenagem para nosso querido padre Reginaldo Manzotti. Você não vai perder, né? Volte comigo. No outono e na vida, as transições e mudanças existem. Mas lembre-se, a palavra do Senhor dura para sempre. Outono Evangelizar. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira. Esse dia mais do que especial, 25 de abril, dia do aniversário natalício de padre Reginaldo Manzotti, que está completando 54 anos. Ele quer uma inspiração para toda obra Evangelizar. Um sacerdote do nosso tempo, que não apenas nos evangeliza, mas nos ensina, nos cuida, como cuida de filhos espirituais. Nos guia para viver nesses dias que são tão complexos. Uma trajetória de muito trabalho ao próximo, ensinamentos, desafios. Padre Reginaldo é escritor, músico, compositor, cantor. Um padre que se reinventa e inova a cada dia em prol de todos nós. Em prol, principalmente, da evangelização. Ele está sempre antenado com as mídias digitais. Bom, o padre Reginaldo tem milhões e milhões de seguidores, mas não tem medo de cancelamento. Ele não deixa de dizer o que precisa dizer, o que precisa ser dito e fala com autoridade. Ao mesmo tempo, ele nos desafia, nos desperta, nos inspira. Se tem algo que pode curar muita coisa, que é fruto de Jesus, é uma palavra viver profundamente grato a Deus. Gratidão, é um estado do Espírito que só faz o bem. A gratidão a Deus, ao outro. Você sabe que faz a gente olhar e valorizar tudo o que a gente tem. Valorizar cada pormenor da vida. Gratidão pela saúde de hoje. Gratidão pelo alimento. Gratidão é a palavra curativa. Viva, viva na gratidão a Deus. E então, a gente não vai ter tempo para ver o que não tem. E acredite, o que Deus te deu é mais do que o suficiente para você ser feliz. Aos 54 anos de idade, Padre Reginaldo Manzotti continua a cada dia firme em sua missão, seu grande propósito de nos consagrar, de nos capacitar. Padre Reginaldo diz que se perdesse tudo, algo que não abriria mão, hipótese nenhuma, é do seu sacerdócio. Um padre lá de Maringá entregou uma televisão e dois milhões de dívidas. Foi assim, um canal de TV e dois milhões de dívidas. E nós estamos aqui em 19 capitais do Brasil. Nas palavras dele, se os holofotes mudarem, que mudem, chegará o seu tempo. Mas o sagrado, o terreno sagrado da minha vida, aquilo que é fundamental na minha existência, é o ser padre, para o povo, no amor a Deus. Nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, a nossa homenagem, e principalmente as nossas orações, de toda a equipe da TV Evangelizar, da obra Evangelizar como um todo, dos nossos associados, que eu tenho certeza que você aí da sua casa vai oferecer o melhor que você tem para Padre Reginaldo Manzotti nesse dia, que é a sua oração e o seu sim, a obra Evangelizar. Muito obrigada por ter ficado conosco. A gente se encontra no nosso próximo programa. Um beijo para você, fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto